Está 123 batimentos cardíacos por minuto. Ele mediu o tamanho da cabeça até o final da calda, gente. Parece um buraco negro, meu medo do nada, e o sanguinho pulsando, mas é legal. Eu com certeza contrataria uma doula se eu não tivesse a minha enfermeira obstétrica, mas como eu tenho. Oi, gurias! Mais um vídeo do Baby por aqui. Hoje é dia de fazer ultrassom. Meu amor está aqui. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Bom. Está o quê? Bicudo, porque ele estava todo atrasado. Eu fiquei enchendo o saco, porque ele vive atrasado. Aí ele está o quê? Bicudo comigo agora. Fica feliz que você vai ouvir o coração do seu filho. É o primeiro vídeo do Baby que você aparece, amor? Todos os outros eu gravei sozinha, porque você estava viajando. Fala aqui. Está f***, porque ele estava atrasado para ir para o ultrassom. Falei, vamos, amor, vamos, vamos, vamos. Você está sempre atrasado. Aí agora está aqui, ó, pisando em cima do beiço. Né, lindeza? Gente, hoje é dia de fazer ultrassom. Vamos ouvir o coração do Baby. Estou com sete... Ai, que susto, vida. Sete semanas. E tomara que já dê para ouvir. Tem gente que ouve com seis, ou com sete, ou com oito. Tomara que o nosso Baby já dê para ouvir o coraçãozinho, porque eu estou bem animada. E ele também está, só está com esse beiço aqui. Olha o tamanho do beiço. Será que o neném vai vir com esse beiço? Um beição bem grande. Vamos lá. Do lado dela, um negocinho branquinho, que é o bebê. Olha o tamanhozinho dele. É a bolinha? Não. Do lado da bolinha, menor ainda. E tem até o coração batendo lá, tá vendo? Aham. Olha, piscando no meio dele. Então, na realidade, o bebezinho é isso aqui, ó. Vai daqui, aqui. Tá dando uma semana a menos de sua conta. Sua conta era sete semanas e três dias. Sim. Tá dando seis semanas e três dias. Ah, pelo tamanho dele. Pelo tamanho. Entendi. Isso pode ser um erro de data, ou você ovulou. Eu ovulei tarde. Eu ovulei tarde. Pelo tamanhozinho, olha o coraçãozinho da pena. Olha o sangue passando dentro dele, ó. Aham. Coloridinho, tá vendo? Dá para ouvir o coração? Vai, dá. Dá para ouvir. Ótimo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E as meninas que postaram falaram que meu exame durou 2 minutos e meio, 3 minutos. Pô, espada cheia, então eu falei. Então o nosso ainda demorou 1 minuto mais. Acho que agora a ficha tá caindo. Eu acho que eu vou abrir uma caixa postal. Se vocês quiserem mandar fraldas pra ele, eu vou aceitar. Ai, gente, mas foi muito legal. E uma coisa... Tadinho, o Bruno tá super gripado. Uma coisa que, pelo tamanho, né? Ele mediu, assim, o tamanho... Ai, ele mediu o tamanho da cabeça até o final da cauda, gente. Porque é muito engraçado. Se vocês jogarem no Google e vocês verem, assim, uma imagem... Eu vou colocar aqui, ó. Uma imagem de um... De um embrião de 6 semanas. É assim que tá o nosso neném, gente. Ele tá com uma semana a menos do que a gente imaginou, né, amor? Porque pela data da minha última menstruação, eu estaria de 7 semanas. Eu vou explicando porque o Bruno tá dirigindo agora, né, amor? Pela data da minha última menstruação, eu estaria de 7 semanas e 3 dias. Só que eu ovulei uma semana mais tarde. Então, como eu tive ovulação uma semana mais tarde, a concepção do bebê também foi uma semana mais tarde. Então, medindo o tamanho da cabeça até o final da caudinha, porque com 6 semanas eles ainda não têm braço nem perna, eles só têm uma caudinha. Ele... O bebê tem o tamanho de 6 semanas e 3 dias. Então, ele falou, olha, você considera pelo tamanho do bebê de 6 semanas. Que a gente tem uma tabela e pelo tamanho você está de 6 semanas e 3 dias. Então, diminuímos uma semana. Achei que tava de 7, mas faz todo sentido, porque como eu ovulei uma semana mais tarde, então diminui uma semana, né? Então, estamos de 6 semanas e 3 dias. Então, gente, vou ter que falar isso no diário de gravidez que eu vou gravar pra vocês. Porque aí eu já gravei um diário da semana 4 e 5. E agora seria o diário da semana 6 e 7. Mas, na verdade, vai ser de 6 e 6 de novo. O que vai ser de 6 semanas de novo. Então, eu tô vivendo uma semana 6 duas vezes. É, acho que deu pra entender, né? Deu, amor? Deu, já falou. Deu? 3 vezes. 3 vezes? Aí dá pra entender. Que bom. E agora a gente tá indo na nossa consulta com a enfermeira obstétrica. Vou mostrar um pouquinho pra vocês também. Aproveitar que eu já tô gravando vídeo e vou gravar pra vocês. É lá no Instituto Elite. A gente tá fazendo todo o nosso acompanhamento com eles, lá em Vitória, com o doutor Fernando. Maravilhoso. E agora a gente tem reunião, né? Uma reunião com a enfermeira obstétrica, que é a Fabi. Pra gente combinar tudo do parto. Não do parto, né? Mas, assim, da gestação e tal. E aí ela vai nos acompanhar no parto. Né, amor da minha vida? Sim. Você tá feliz que você tem um neném que bate o coração? Eu querendo comprar uns panos aqui. Bem aleatório. Sim, tô feliz, preocupado. Por quê? Porque é muita fralda. O Bruno só tá pensando em fralda agora. Calma, amor. A gente vai fazer um chá de fralda pra gente ganhar a fralda. Vou pedir uns panos aí pra poder fazer. Vamos colocar, fazer fralda ecológica, né? Aquelas que não é descartável. Aí você vai lavar os cocôs na mão. Não, não, não. Dá o cocô a responsabilidade. A minha responsabilidade vai ser fazer naninha, assim, ó. Eu já tô fazendo a minha barriga pra isso. Ele encaixa aqui e, ó, já vai ter o... Não tem problema. Você que vai ficar acordado de madrugada também. Pra quê? Pra fazer naninha, ué. Tem essa parte também? Tem essa parte também. Não, não estudei ainda sobre. Tenho ainda alguns meses. Tá bovado. Gente, é isso. Estamos em... Tá chovendo nessa cidade. Milagre de Jesus. Nunca mais chovia. Tá chovendo. E é isso, gente. Vamos lá pra reunião com a enfermeira agora. Voltei, gente. Já tô em casa. Voltei da consulta, né, da reunião com a enfermeira obstétrica. Foi muito legal, muito bom, assim, ter essa consulta com ela, né. Conhecer quem é a enfermeira que vai acompanhar tanto a minha gestação quanto o meu trabalho de parto. Então, acho que já comentei aqui com vocês que eu realmente fui em busca de uma equipe que trabalhe com o parto normal. E aí, ela é a enfermeira que quando a mãe entra em trabalho de parto, ela vem na casa, fica com a mãe o quanto for importante e necessário ficar em casa, pra não ir muito cedo na maternidade, tudo isso. Então, foi muito legal conhecer ela. Ela também falou que a gente pode entrar em contato com ela quando a gente quiser, perguntar o que a gente quiser. Ela fica disponível 24 horas. A gente tem o contato dela. Então, o que eu tiver de dúvida... Ah, eu tô com uma dor, assim, assado, Fabi, vê com o médico pra mim, sabe? Então, eu também fico, claro, com o contato do próprio médico, mas tem coisas que, às vezes, a gente é rapidinho pra perguntar. Ou, enfim, ela falou, Tami, tudo que você precisar, mesmo que, assim, que você ache que é bobo, coisa que você pense, Ah, eu não vou perguntar pro médico que ele vai achar que é bobeira, sabe? Às vezes, em seguranças de mães de primeira viagem é assim mesmo. Ela falou, mas nada é bobeira. Ela falou, se você tem dúvida, então não é bobo. Pode me perguntar. Então, assim, ficou muito feliz. Até o Bruno falou, né? Tipo, perguntou pra ela, ah, o que ele, como pai, pode fazer pra melhorar, né? A nossa gestação e tal. E ela falou, olha, o teu apoio com a tua esposa nesse momento é primordial. Então, só do Bruno, assim, ter ido nas consultas comigo, ele foi comigo, né? Ver o ultrassom, ouvimos o coraçãozinho do baby. Hoje ele foi comigo na consulta com a enfermeira. Sexta a gente tem consulta com o obstetro. O Bruno vai comigo também. Então, ela falou, olha, só do pai acompanhar a gestação, isso já é um diferencial. Porque, infelizmente, acontece, assim, das mães serem bem sozinhas na maternidade, né? Do pai, às vezes, não poder ou não querer acompanhar ou achar que só vai ser pai depois que nascer, né? E não é assim, então, ela deu super os parabéns, assim, pro Bruno, por ele estar me acompanhando desde o início e tal. E, sei lá, pra mim é meio que o mínimo, assim, o básico, né? De um pai presente. Então, estamos muito felizes, muito contentes, assim, realmente com a consulta. A enfermeira é uma querida, uma querida, uma querida, sabe? Então, tudo que a gente perguntou pra ela, ela respondeu. Em relação, ela é enfermeira, em relação à doula, a gente ainda não sabe se a gente vai contratar ou não. Eu, com certeza, contrataria uma doula se eu não tivesse a minha enfermeira obstétrica. Mas, como eu tenho já a enfermeira, eu ainda não sei se eu vou contratar a doula ou não. Vamos ver mais pra frente. E aí, a gente vai fazer plano de parto e tudo isso. Mas, assim, tudo isso lá na frente, né? É, vamos sossegar os ânimos, porque a gente tá só de seis semanas. Faltam, pelo menos, mais trinta pra gente começar a pensar nisso, né? Mas ela falou que ela ajuda também a escolher o hospital. Ela, enfim, ela é muito, muito querida, sabe? E é isso, meus amores. Agora, vou fazer as fotos da barriguinha, porque vou ter que acabar fazendo duas vezes, né? A foto de seis semanas. Eu tô fazendo acompanhamento de todas as semanas. Então, essa semana seria a semana sete, que agora vai ter que voltar a ser a semana seis, né? A semana seis, parte A e parte B. Mas, tudo bem. Então, é isso, amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu tô amando registrar tudo pra vocês aqui. Então, espero que estejam gostando de acompanhar do lado daí também. Foi muito bom ouvir o coração do bebê. O médico realmente passou bem rapidinho, assim, a primeira vez, né? Até a gente ficou meio assustado, tipo, nossa, já é o coração. E aí, ele logo tirou. E daí, eu falei, ai, coloca mais um pouquinho de novo. Aí, ele falou assim, ai, eu não gosto de colocar muito, porque o bebê é muito pequenininho e tal. Eu não entendi por que que ele falou que não é bom, assim, deixar muito tempo ouvindo o coração quando é muito novinho, assim, né? Seis semanas é muito no início. Mas, não entendi, eu vou perguntar pro meu médico sexta-feira se realmente tá certo não querer ficar ouvindo o coração mil vezes, assim. Mas, enfim, gente, é isso. Espero que estejam gostando de acompanhar aqui os meus vídeos da gravidez. Tô tentando gravar ao máximo pra vocês. Os meus filhotes já estão aqui, ó, roendo coisa. Por isso que estão fazendo barulho. Eles têm uma cenourinha, ó. Deixa eu ver a tua cenoura, filha. Ali, ó. É a cenourinha. Aí, os dois estão roendo a cenourinha fazendo barulho. Acho que é isso que vocês estão ouvindo atrás do vídeo aí, que tem um barulhinho. O Canela tá roendo a cenoura dele também. Gente, eu tô amando dividir a minha gestação com vocês. Eu tô amando gravar todos os vídeos e dividir todos os detalhes. Eu espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar também. Então, é isso. Vou fazer as fotos agora. Beijo. Até o próximo vídeo. Me siga no Insta, que eu também vou começar, né? A dividir tudo por lá. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, com certeza, eu já tô dividindo tudo da gravidez lá no Insta também. E aí E aí E aí E aí E aí